E aqui é rapaziada, sejam todos bem vindos para mais um vídeo, já sabem deixem um like e subscrevam o canal, vá, hoje vamos estar a fugir do carnaval do Totoro Tive que arranjar forma de escapar daqui, para cá lá, que é a entrada disto? Isto é o que? Isto é um comboio, é para ir no comboio, não é para irmos a pé A gente vai passar por lá Agora com calmozinha, com calma A gente vai passar por lá 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 E para onde? A gente vai passar por lá A gente vai passar por lá A gente vai passar por lá Agora para o outro. Aqui, vamos aqui, vamos aqui. A botinha toda ia comentar jogos para a gente estar quieta no canal. Aqui é o próximo vídeo. Vamos lá, vamos lá. Opa. Fiquei muito devagarinho. Já vamos ter fugido. Aqui. Agora vamos até a roda gigante. Fiquei muito devagarinho. Quero ver. Fiquei muito devagarinho. E agora o que é que eu faço, vou ficar aqui e por aqui, essas tábuas aqui estreitinhas E agora aqui saltar em cima dos balões, e aqui as escadinhas, faz um balão, há apenas uma mudada E aí E aí Aqui. E é preciso ter muita, muita calma. Ótinha, quem sabe o vídeo já... Já jogou isto. Já passou isto. Vamos, joga aí. É difícil de passar isto para... É difícil de passar isto para... Conseguimos, já conseguimos, conseguimos. Mais um balão aqui. Entra aqui. Entra aqui. Apo... Ai ai ai, joga aí. Joga aí. E... Não, só estou. Vamos saltar. É mais difícil eu posso. Realmente está difícil aqui. Vou fazer com mais calma. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, conseguimos. Tchau, tchau. 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 Tchau.